O técnico Diego Aguirre espera contar com o atacante Marcos Leonardo, mas ultimamente ele não está treinando. Esse embrolho, enquanto não for resolvido entre Santos, Roma e o atleta, vai ficar difícil. Acho que o menino não tem cabeça para isso aí. Acho que agora, segundo um ponto, é que assim, vai ter que aumentar o salário dele, obviamente, porque isso está no contrato, quando recebe uma proposta, não aceita, não aumenta. E explicar a situação, ó, não dá para sair agora e ponto. Ou a Roma que aumente a proposta, né? Se a Roma aumentar a proposta, se pagar a multa, se pagar perto da multa, aí não tem o que fazer. O que não pode é o Santos perder um ativo como o Marcos Leonardo por um valor desse. Isso não pode. Então, me desculpe o Marcos Leonardo, mas nessa eu sou Santos, cara. Ah, mas ele prometeu, cara. Será que ele está em promessa de político, cara? Eu acho que você vai ter um aumento salarial aí, caso uma negociação não ocorra, aí você tem que colocar um sorrisinho no rosto e começar a jogar, cara. Simples, não tem, né? E outra, tem futebol para ser negociado no final do ano ou até no meio do ano que vem. Pode ficar tranquilo. Não adianta ficar com esse desespero, não, cara. Ah, quero jogar na hora. É, tem tempo. O menino é novo. Tem muito tempo ainda. Pode ter certeza. Tendo a qualidade que tem, já, já. Não precisa ser agora. Não precisa ser esse desespero. E tem que pensar um pouquinho no Santos, cara, que te abriu as portas, né? Enfim, te apresentou para o mundo aí. Eu acho que o Santos não pode negociar esse jogador pelos valores que estão sendo noticiados aí. 15, 18, 18, aí, merda. Não, quer pagar, então paga 25 milhões de euros e leva. Simples. Paga 25 milhões de euros e leva. Aí, acho que o Santos não tem problema. E joga com quem tiver de jogar. O David Washington aceitou a proposta do Chelsea. Preferiu o Chelsea ao invés do Mônaco. Ih, cara, deixou de morar em Mônaco, hein? Já pensou, rapaz. Mas tudo bem, né? Londres também é uma cidade fantástica, mas não é igual a Mônaco, né? Ah, David Washington. Mas o Chelsea, acho que a proposta Chelsea, o nome Chelsea, enche mais os olhos, né? Até porque o Ângelo já está por lá também e o David Washington está aí. E é isso, e os meninos estão saindo aí a preço de banana, né? O Ângelo já tinha saído, depois saiu o David Washington também, baratíssimo. E agora o Marco Leonardo, agora o Santos que trata de segurar e ele que trata de voltar a fazer gols. Quem treinou também, junto com o Aguirre, e já é um velho conhecido do Aguirre, é o Meia Nonato, que chegou aí do time da Bulgária e já tinha jogado com o Aguirre lá em 2021 no Internacional. Mas lá ele teve pouco espaço, né? O Aguirre foi até perguntado a respeito do Nonato. O Nonato deve fazer sua estreia agora contra o Fortaleza nesse final de semana. O Aguirre falou, olha, naquele momento não tinha oportunidade, jogou jogadores também e tal, mas agora a coisa mudou, está mais madura, não pode acontecer. Os dois são profissionais, tanto o Aguirre quanto o Nonato, já tinha gente? Não, porque os dois não se entendem. O cara não coloca para jogar, o cara não vai gostar, né? Óbvio, isso é bom o cara não gostar, né? Mas ele tem que fazer por onde? Tem que fazer por merecer. No Santos ele vai ter uma oportunidade. Aqui o Lucas Lima está suspenso, o João Paulo está suspenso e o Mendoza também está suspenso. Pelo jeito o Marcos Donato também não joga. Então é oportunidade para o Furt, é oportunidade para o Nonato, é oportunidade para os jogadores de meio campo aí atuarem, né? E o retorno do Sotelo. Então é um jogo complicado esse jogo contra o Fortaleza, o Santos precisa pontuar nesse jogo. O ideal era vencer. O ideal seria uma vitória no domingo contra o Fortaleza para que o Santos vá aos 21 pontos. E aí o segundo turno todo aí, já que nós vamos ter torcida na Vila de Unido a partir do jogo contra o Grêmio, agora é apoio total à equipe do Santos Futebol Clube. E o Alexandre Galo já começa os seus trabalhos, né? Já começa os seus trabalhos aí, como coordenador técnico do Santos. Desejamos muita boa sorte pro Galo, tem estofo pra isso, tem experiência, conhece bem, tanto à beira do gramado, quanto dentro de campo e também nos bastidores. Ele já foi diretor no Atlético Brunheiro, foi coordenador das categorias de base da CBF. Então eu acho que é um trabalho que, dependendo do que acontecer, é um trabalho que tem que ser encarado como longo prazo. Até o próximo presidente que entrar aí, se ele fizer um bom trabalho, que eu acho que o Galo deveria permanecer, né? Mas, claro, a gente sabe que o ambiente político, né, nem sempre é assim. O ambiente político, o cara já vem com o seu time, com a sua equipe lá, e aí sai mudando tudo. Mas eu acho que o trabalho tem que ser analisado. O Galo tem identificação com a torcida, o Galo tem identificação com atletas, com os jogadores, e fez bons trabalhos aí nessa parte de coordenação por onde ele passou. É torcer pra que dê certo no Santos, cara. Torcer pra que dê certo no Santos não pode ser diferente disso aí. Vamos lá. Aguardamos aí mais informações. Vamos saber se o Marcos Leonardo treinou hoje, né? E que o Santos se entenda logo com ele, uma vez por todas, que ele volte a jogar e ajude o Santos aí a sair dessa situação difícil. Vai sair. Eu acredito que vai sair. O Santos, por mais que tenha gente torcendo aí, já cravando que vai cair, eu não acredito que o Santos vai cair. Acredito que o Santos permanece assim, acredito que o Santos vai evoluir nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tem tudo pra isso. Acho que os ingredientes foram trazidos pra que isso ocorra, né? E até o próprio clima, o próprio ambiente lá, a atmosfera que segue o Santos agora está mudando um pouco. É torcer pra que dê certo e torcer pra que tenha menos ingerência possível de dirigentes do Santos Futebol Clube. Deixa os caras de futebol trabalhar agora. O Aguirre dentro de campo, o Galo ali por fora coordenando, e eu acredito que deveria o Santos buscar ainda outros jogadores pra ajudar nesse relacionamento do Aguirre com os atletas. Um Ricardo Oliveira, um Kamankaya, um Jamelio, um Robert, um Léo. Um desses caras aí pra fazer parte, pra ajudar, pra estar junto ali com esses jogadores, pra viajar junto, enfim e tal. Então tá precisando muito da questão psicológica. Eu acho que esses caras poderiam ajudar, no meu ponto de vista. Isso é só uma opinião. Enfim, daqui a pouco tem live, e de noite tem live também. E se tiver novidades no Santos Futebol Clube, eu volto por aqui. Acompanhe também o canal no TikTok, no arroba AquiSeFalaDeSantos, no Instagram AquiSeFalaDeSantos, e siga também o meu canal AquiSeFalaDeApostas pra você fazer a sua aposta esportiva. Vamos que vamos. Tchau, tchau.